Mais ou menos assim ó, eu vou começar na sanfona e depois você me acompanha no teclado aí Pego na gaita e toco essa melodia me anemando Dei um baile que eu fui a poucos dias Foi lá na série em casa de mané robô Eu tinha um companheiro que era o meu irmão E o beiteiro, um gaúcha, resolvido uma gaitada E o tinirinho já começou a tocar Tocou um chute pra lançar vigorando Seus versinhos rimados já começou a cantar E uma morena no corpo enfeitiçando Minha mulherada pro meu lado e já com ela eu fui dançar E meu irmão com uma moça encarnada Saiu dançando, apertando, coisa de se invejar Uma morena sai falando baixinho devagar e bonitinho E o namoro se arrumou Mas meu irmão com uma moça encarnada Saiu dançando, apertando e o pai dela não gostou Aí me diga qual o pai que vai gostar, né, do Rafael? A meia-noite deu uma briga lá no canto Quebraram três, quatro bancos por causa do meu irmão De madrugada se acharam novamente E levou a pau e porrete e a revolve e a facão E a briga foi feia Eu sou um coelho que gosta do revolício Já me meti no enguiço só pra ver o que ia dar E apartaram, me acercaram, se gocei Deu um estampo no peixe e não puderam me cortar E me cortaram porque eu sou ligeiro na faca, tio E é verdade, companheiro Alegria, moçada Alegria com uma briga dessa, cara vendo aqui mais O meu irmão, o índio mal do pensamento Arrancou na ferramenta e muita gente ele cortou Assim se foi até clarear o dia Pois ninguém mais se entendia E o baile se acabou O meu irmão, o índio mal do pensamento Arrancou na ferramenta e muita gente ele cortou Assim se foi até clarear o dia Pois ninguém mais se entendia Até que o baile se acabou E assim foi a história do baile na Serra, lá no Cerrito